Doutor Dalmo voltou nesse feriadão e eu perguntei pra ele, tá trabalhando hoje, doutor? Ele falou, tô, já atendi de manhã, vou atender à tarde, né, doutor? Vamos atender hoje o dia todo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fer, boa tarde, gente, tudo bem? Parabéns, Londrina. É verdade, 85 anos. 85 anos. Doutor, nasci em Londrina, doutor? Nasci em Londrina, nasci em 1963, março, um dia quente, no Hospital Evangelico. É mesmo, eu nasci num dia frio, primeiro de julho tava frio. Minha mãe fala que tava frio. É verdade, 1980, né, eu vi você falando. É, 1980. Vamos lá, doutor. Olha só, tem perguntas variadas, muitas perguntas sobre libido. Libido a gente já falou bastante, anticoncepcional a gente já falou bastante. A gente selecionou algumas aqui, que são perguntinhas variadas pra vocês, tá? Pra gente responder. Primeira, doutor Dalmo, eu estou na menopausa. Posso tomar anticoncepcional que contém hormônio? Isso, eu achei essa pergunta muito pertinente, muito interessante. Porque as mulheres têm um período de transição numa idade onde elas, assim como as adolescentes, né, saem daquela fase de criança pra idade reprodutiva, assim também, essa mesma pessoa sai da idade reprodutiva e passa para a pós-menopausa. Ou também o período chamado climatério, que vai em média até os 65 anos. Porém, no início dessa fase do climatério, lá mais ou menos por volta dos seus 48 anos, ainda há aquela dúvida. Será que eu posso engravidar? Será que ainda eu corro o risco? E aí eu já estou precisando também fazer reposição hormonal, porque meu ciclo menstrual tá irregular. Então, a pergunta dessa, nossa telespectadora, ela é muito importante. Na medida em que você realmente hoje tem condições de usar anticoncepcionais orais, que tem na sua formulação uma dosagem capaz de fazer contracepção, ou seja, evita a gravidez. E ao mesmo tempo, no mesmo momento, faz reposição hormonal, regulando o seu ciclo. Então, converse com o seu ginecologista, porque é possível, sim, você usar um medicamento que faz tanto a reposição hormonal quanto contracepção com segurança. Falando em gravidez, engravidar, doutor, Mirena, quem usa Mirena, corre o risco de engravidar? Precisa tomar outro contraceptivo junto com Mirena? Todos os métodos contraceptivos transitórios e mesmo os definitivos, como a laqueadura e a vasectomia, tem um índice de falha, né? Então, quando você pergunta se eu posso, eu tenho certeza de que o método que eu estou utilizando, no caso, um DIU medicado com levonorgestrel, ele é seguro? Eu posso oferecer para você estatísticas. Então, nós temos que as estatísticas dizem que o uso do DIU de levonorgestrel, se você pegar em um ano, o uso perfeito, e na maioria das vezes ele fica bem colocado dentro do útero, então ele é o uso perfeito, a chance de gravidez é de 0,1%, ou seja, uma em cada 10 mil usuárias. Portanto, é um risco baixo, muito baixo. Talvez seja de todos os métodos contraceptivos transitórios, né? Porque ele não é definitivo, seja um dos mais seguros. Ele empata ou ele perde um pouquinho para o implanon, que é o implante de etonorgestrel. Então, entre o implante de etonorgestrel e o DIU medicado com levonorgestrel, a capacidade contraceptiva dos dois é bem semelhante. Mas pode ter certeza, é um método absolutamente seguro, você não precisa usar nenhum outro método contraceptivo. Lembrando apenas, né, Fer, para aproveitar, pegar o gancho, o uso do preservativo como forma de prevenção de doenças. Verdade, verdade. Inclusive, a gente pode fazer um programa só falando desse outro implante aí, que é sensacional, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um método anticoncepcional, já que a gente está falando de métodos contraceptivos, pouco difundido no Brasil, mas é excelente, é muito seguro, é super prático. E se nós fizermos o custo mês também do método, é um método barato. Ele custa em torno de 40 reais por mês de uso, se nós computarmos que ele fica aí 3 anos, 3 anos e pouco. Pois é, e tem anticoncepcional que é até mais caro que isso, né? Bem mais caro. Doutor, tomei Depropovera, é isso? Isso, Provera. Duas doses e agora não para mais a minha menstruação. O que pode ser? Olha, de todas as complicações que existem de métodos contraceptivos à base de medroxiprogesterona, que é o nome comercial esse que você citou, para quem não sabe, esse método que ela perguntou é uma injeção de uso trimestral. Ou seja, você toma uma dose a cada 90 dias. É uma medicação segura, como contraceptivo funciona muito bem, porém, ela tem algumas complicações. Uma delas, justamente, é o sangramento menstrual irregular. Então, você precisa investigar esse sangramento, é preciso que você procure o médico, ele vai solicitar um ultrassom, vai fazer uma série de exames, para diagnosticar a razão pela qual está havendo esse sangramento. E, provavelmente, seria até interessante analisar a possibilidade de trocar de método contraceptivo, mudar essa injeção para um outro método. Falar em trocar de método contraceptivo, tem uma pergunta dessa. Tomo mesmo anticoncepcional há mais de nove anos, eu devo trocar? Isso, achei essa pergunta super pertinente, justamente porque não. A resposta é não. Se você usa um método contraceptivo oral, ou injetável, ou transdérmico, ou anel vaginal, enfim, qualquer método que você usa, e você está se dando bem, você não tem nenhum efeito colateral do método, você não deve mudar. Mesmo o anticoncepcional oral, que nós temos aí uma gama de enorme número de marcas no mercado, você deve procurar usar aquele com o qual você se identificou, se sente bem, não há razão para mudar. Ele não muda a capacidade contraceptiva pelo tempo de uso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Boa, boa. Time que está ganhando, não se mexe, eu digo isso sempre no consultório. Pronto. Olha, doutor, gostaria de saber qual anticoncepcional tomar com um ano de amamentação? Isso, também achei uma pergunta muito interessante, porque tem muita gente que está nos assistindo agora e está amamentando. Se você está amamentando, a pergunta não ficou muito completa, porque a gente precisaria saber se ela já está usando alguma coisa, né? E quer continuar usando após um ano de amamentação. Se é esse o caso, ou seja, você já está usando um anticoncepcional e está amamentando. Provavelmente, o médico optou pelo anticoncepcional oral à base de desogestrel 75mg. E você está bem tomando já, amamentando e tomando há mais de um ano, você deve continuar tomando esse método, usando esse método, mesmo que você já esteja diminuindo a amamentação. mesmo que você já tenha até parado de amamentar, você pode seguir tomando a pílula de desogestrel 75mg. Perfeito, doutor. Doutor, volta semana que vem? Não sabe, não lembra? Não, não, Fer. Semana que vem, eu acho que não, porque eu devo terminar, finalizar as nossas atividades do ano na quarta-feira. Entendi. Quarta-feira, porque daí eu vou ver minha filha. Ai, que gostoso. Vamos passar o Natal com a filha. Lá em Paris? Ela vai ficar sozinha, então não tem jeito. Gente, que ruim passar o Natal em Paris, não é muito ruim isso. Mas logo depois do ano novo, nós já estaremos de volta. Doutor, então um ótimo Natal, um excelente 2020 para você. Que Deus continue te abençoando. Amém, obrigado. E você e toda a sua família, e que você continue com a gente em 2020 aqui, viu? Eu quero aproveitar também a ocasião para desejar a você e toda a nossa equipe aqui um Feliz Natal e Ano Novo abençoado. Estaremos sim juntos, se depender de mim, nós vamos continuar. Eba! E quero desejar também a todas as nossas telespectadores, todos os lares aí, que seja um ano abençoado, e que Deus continue abençoando todas as famílias. Obrigada, doutor, amém. Amém, obrigado, Fer, obrigado mesmo.